1, 2, 3 e... Oi! Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo do Clube do Livro! Pra vocês que estão acompanhando com a gente a leitura de Good Omens ou em português, Belas Maldições vocês podem ver todos os outros vídeos aqui na playlist que vai aparecer aqui nos cards na tela, provavelmente deste lado, segundo Vitória Então hoje a gente vai ler a terceira parte do sábado, que compete aí na parte do livro Pocket, é a partir da página 322 até o final que é ali o domingo e o finalzinho do livro E o sábado começa com basicamente todo mundo se encaminhando pra base aérea A gente viu lá no finalzinho da segunda parte do sábado que as bombas estão ativadas na base aérea e que todo o Armageddon vai começar ali na base aérea de TF E agora tá todo mundo começando a se encaminhar pra lá, começando por Newt e Anatema, que são os primeiros a... Que eles já estão em TF Eles já estão em TF, eles já estão os primeiros a chegar e eles começam a sortear anotações É, que nem isso Porque naquele carro de bosta do Newt Virou a... A caixa de anotações E ele tipo perdeu tudo Perdeu tudo e a Anatema ficou desesperada E o Newt ficou tipo Ué, se a gente... Se é pra gente seguir as previsões Pega qualquer uma que vai ser a seta Exatamente E paralelamente Os Dem também estão se organizando pra ir Sim E aí? De bicicleta De bicicleta De bicicleta Os eles Gente, crianças do City King O que que eles vão fazer? É verdade Não devem ter bicicleta, né? É igual que as bicicletas deles São tipo personalizadas Tal qual as motos A bicicleta da Pepper é aquela modificada pra fazer mais barulho Com papelãozinha na roda A do Wesley Bale é preta e toda shiny, bonitona Tipo slick e fome É E o do Brian O Biscata que um dia foi branca Só que ela tá coberta de lama E traça todos os paralelos aí entre os Dem e os Cavaleiros Eu vejo paralelos entre a Pepper e a guerra Entre o Brian e a poluição Entre o Adam e a morte Mas eu não vejo entre o Wesley O Wensleydale e a fome Eu acho que é só pra constar É, ele é o mais tipo Olha como eu sou mais esperto que vocês Olha como eu sou mais estiloso que vocês É, mais organizado, mais whatever Acho que não precisa ser tão claro Os principais é o Adam e a morte E o resto é tipo Subentendido Mas bem que a Pepper e a guerra tá bem claro E o Brian e a poluição também É, porque o Brian é todo cascão E é nessa hora já que eles começam Tipo que o Adam traça o plano de ação Tipo quais são as coisas que a gente vai precisar levar E eles começam a improvisar as árabas Pra lutar com as coisas Eles nem sabem ainda exatamente o que é O Adam eu acho que ele já sabe Já tem essa ideia Sim Mas o resto da gang tá tipo Ok Por que dos baganços Exatamente o que eu vou fazer com a balança O que eu vou fazer com esse galho aqui Mas eles começam a se organizar ali As armas do apocalipse Logo no comecinho também Apresenta um personagem novo Que é o R.P. Tyler Ah, o Mr. Todd Que é o cara das cartas O cara da reação de moradores É o vizinho mala É o zelador do bairro Caralho É o tênis e pimentinha É o cinto É aquele vizinho mala Que não tem mais o que fazer Ele não transa com a esposa Ele fica brincando da vida dos outros É, o fiscal de culpa Eu achei o máximo Tipo porque no começo ele parece apenas chato É, então no começo Eu falei Por que que você está representando outro personagem Não acentuando mais Pronto Ai eu entendi E aí ele vai sendo apresentado através da Mala pra caralho Ele acaba sendo meio que o ponto de encontro de todos os outros Exatamente Exatamente Porque exatamente porque ele é Tipo esse vizinho mala Que está sempre cuidando da vida O patrulheiro Ele está ajudando o cachorrinho dele Chato E começa falando das cartas que ele escreveria Pra reclamar de diversas coisas que estão acontecendo no bairro Que eu achei isso muito engraçado Sim E aí ele começa Tipo todas as pessoas que estão a caminho da base aérea Passam necessariamente pela casa dele E ele começa a indicar os caminhos De tipo como chega Ele dá uma página inteira de informações De sonhos Que eu juro que ele não faz E é muito engraçado Porque a parte seguinte Que é justamente ele As crianças indo Fica tipo O Tyler vê eles passando Mas eles pegam um outro caminho Que é muito mais rápido Porque ele já conhece a região Não faz sentido Pegar todo aquele caminho Pra chegar lá E gente É criança Ele vai pelo meio do mato Sabe atalho Vai de bicicleta Vai de bicicleta Atravessa o rio de bicicleta Sabe E a gente encerra a participação dele Com ele avisando o Sr. Yang Sobre as atividades do Adam É Porque é aquele vizinho tão bom Que ele não se contenta em Tipo Ele vai até a casa Do Mr. Yang O filho vai pra base militar Vai destruir o mundo Vai esse aqui Esse aqui Ah meu filho Ah tá bom E aí a gente já corta Pra todo mundo Começando a chegar na base aérea Começando pelos quatro cavaleiros Que foram os primeiros A passar ali pelo Tyler Eu acho legal essa cena Porque ele é um ponto de vista Da guerra Sim Eu gosto muito Tipo De como O ponto de vista dela Sobre os outros Sim E até quando Que vem duas coisas Logo em seguida Eles primeiro chegando E aí Acho que é o Flome que se passa Tipo Um inspetor Falando da inspeção surpresa Pra conseguir entrar Tipo Eu fico pensando Que se fosse Qualquer outro Escritor Tipo Qualquer outro Livro Sobre apocalipse Eles teriam simplesmente Matado Derrubado o portão Matar todo mundo E é nóis E depois que eles entram É tipo Ah se alguém Deixar eles entrarem É porque alguém Deixar eles entrarem Exatamente Não tem Natureza humana Nesse momento Foi o único momento Que eu imaginei a morte Como uma pessoa E não tipo Um esqueleto Um esqueleto Usando capacete Eu imaginei O Charles Dance O Tywin Lannister Tipo Todo Porque pra mim É a morte personificada Aquele homem Aí ela fica toda impressionada Porque o Bruce É um menino novo Né O garotinho Dos quatro E ele manja tudo Dos computador Tudo E ela fica tipo Refletindo sobre armas novas Né Sim Porque esse computador É a nova grande Arma de guerra E não sei o que E o Bruce É um monte de tudo Porque ele começa a colocar Um monte de vírus De computador Ele encosta no teclado E vai filtrando E eu gosto Que a garota fica tipo Ah eu senti a falta Das armas É Eu acho muito bonita A maneira como ela Fala das espadas Sim Tipo Ela fala sobre Essa coisa Do tocar uma espada E de lutar com uma espada De uma maneira Quase poética Assim E aí a gente tem A chegada de Niltama De Anathema E Nilt Chegando na nossa base aérea E enquanto Todo o grupo Ali dos cavaleiros Entrou com tipo Uma mentirinha Eles ficam tipo Manã E agora Como é que a gente entra Fodeu O que a gente faz agora Eu achei muito legal Que tem um guarda Que é conhecido Da Anathema Tipo Ah o Charlie X Eles se conhecem Oi Charlie Oi Anathema Exatamente Exatamente Mas assim Isso também não muda Absolutamente nada Porque eles ainda tem Tipo que passar Depois para um outro guarda Um segundo portão E aí tem também A chegada De Madame Tracy Com Aziraphal E o Shadow O Crowley E o Adam O Crowley chega no ex-Bentley No ex-Bentley Que já desmontou 100% nessa altura É tipo um quadriciclo E o Bentley tá lá Tipo Pegando fogo Crowley sai tranquilamente Depois que o Crowley sai Que ele começa a respirar Porque não podia respirar Dentro do Do carro da fumaça Aí o carro desmonta Porque ele tipo Ah agora eu posso largar Porque ele A concentração toda dele Tava focada em Eu tenho que imaginar Que isso é um carro Que ainda está E eu gosto muito De tipo Que todos eles Cheguem ao mesmo tempo E aí tem tipo Primeiras reações Do tipo Mas por que Que você tá em Por que que são duas pessoas E não uma E aí as apresentações Do Aziraphal Apresentando a Tracy E o Shadow O Crowley Tipo Todo aquele diálogo É muito doido Porque é muito Tipo todos os mundos Convergindo E muita gente Falando a mesma coisa Falando de dois Num corpo só Nossa Eu não sei se eu vou Pular alguma coisa Mas a coisa mais da hora É quando o Adam Os eles Encontram o Aziraphal E a Tracy E todo mundo E aí a Madame Tracy Se apresenta como Madame Tracy E Aziraphal Pro Adam E o Adam fala Mas por que Vocês são duas pessoas Como duas pessoas No mesmo corpo Isso tá errado E de repente Eles separam Eu adoro que ele fala Isso como criança É Por que vocês são duas pessoas Por que vocês são duas Por que você é duas pessoas E de repente Eles se separam Isso são duas pessoas Separadas Eu gosto como eles se separam Porque fala em específico Tipo Não ocorreu nenhum tipo De efeito especial Só do nada apareceu Aziraphal E o Adam É E enquanto isso A morte começa a pressentir É chegar no lado Que acho que é o primeiro sinal Desse contato Desse laço Que une Ali Os dois Não Porque acho que Especificamente os dois Eu ia falar dos cavaleiros Mas eles não tem Os outros três não sentem A presença do Adam Da mesma forma Que o Morte sente E enquanto isso O Newt tá o que? Tentando desativar as bombas Porque ele finalmente Conseguiu entrar Eles enganaram lá Os guardas pra entrar E o Newt tá tentando Desativar as bombas Só que Ele esqueceu de contar Pra Ana Anathema Que ele na verdade Não entende de porra Nenhuma tipo Isso eu acho maravilhoso Ele falou que ele era Engenharia de contação E aí Ana Ela pega uma Uma previsão aleatória Ele não é o que ele diz Ela olha pro bagulho Olha pra ele e fala Bicha O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Me conta aí Aí ele fica tipo Então Na real Na real Tudo que eu gosto Vira merda Eu sou um rei Merda Ele fala Tudo que eu tento Consertar Eu estrago Ela fala Eu sou um 30 Consertável Eu acho perfeito Pra esse personagem Porque ele sempre Foi o azarado Tudo que ele gosta Caga Tudo que Ele é muito Identificável Por causa disso Você se identifica Com ele Que porra Eu mexer no computador Cagou tudo Tá travando Tudo o Excel Nesse momento Eu acho que Na parte dos 4 Cavaleiros Quando eles terminam De mexer nos computadores Que eles vão embora É a voz de fala Eles começam a mudar A forma física Deles já Então E nesse interim Também a morte Fica personificada Como a versão dela Que daí ele começa A ficar com manto É o capacete E a roupa de manto Queiro se tornam Manto 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 Em sua gangue Enfrentam Os camaradas Do Lampolipsy Encontro 4x4 Encontro 4x4 Igual a novela Coloca a vinheta da novela Antes da gente citar Exatamente como Que isso se dá Eu precisava fazer um adendo Que na hora que eu li Eu não tinha noção Do quanto faltava E na hora que eu li Eu achei muito anticlimático Eu achei um pouco também Porque eu cheguei aqui Tipo Você tá de sacanagem Porque tudo acontece Meio rápido E você tem essa impressão Naquele momento A impressão que eu tive Foi tipo É isso? Acabou o apocalipse? Mas a gente descobre que não Não tem uma grande explosão Não tem nada Não tem uma grande briga Tem um discurso do nada É um discurso legal Pra caralho Mas é só um discurso Do nada ele fica com 20 anos Uma pessoa responsável Exatamente De repente ele fica adulto Isso vem depois Mas a maneira como eles se enfrentam Que é justamente Tipo Jogando a gangue Cada Igual Representante Então primeiro A Pepper Enfrentando a guerra Que é um momento Tem o primeiro bate-boca Dele com a morte Não é Ele fala assim E daí ele se apresenta E tipo Fala Ok Vamos tretar Ok Vamos lá Vou mostrar meu primeiro peão Ele fala uma fala Que eu acho incrível Que ele fala assim Ah eu sou uma criança E o mundo é cheio de coisas legais Que eu ainda não descobri Sim Então eu não quero Eu não quero acumular cabo E antes eu descobri todas as coisas Sim É muito bonito Então Mas ao meu ver Pra falar a verdade Foi o seguinte Pra cada um dos eles Teve um sentimento diferente Que nem A Pepper É muito no porreta Então ela foi no Vem guerra Por exemplo O Brian já não O Brian já Ai meu Deus Deixa eu Que merda Já vai falar o que vai acontecer E o Wesleyan Deu já foi no Wesleyan foi tipo Tá Segura Fez a rápida Então eu acho que foi bem fiel A personalidade deles Como eles foram Batalhar E os outros também A guerra Partiu pro pau direto O fome ficou tipo O que que eu faço Aí segurou e foi Qualquer burocracia E a polícia E a polícia Jogando no pé Eu não fui claro pra isso Só que ele era uma lesma Naquele momento Eu não ia ter de correndo Eu não vou lembrar agora Porque com o fome Ele joga balança Que é uma balança feita de gravetos Que na minha cabeça É uma balança feita com papel De papel Prato de papel De festinha infantil Balante Assim maravilhoso Na minha cabeça é isso Porque gente Começa mais uma balança De graveto e barbante O que que eles jogam na Na polícia Eu não lembro A coroa É a coroa E aí o mote Ele meio que só desaparece Não, não Quando eles Usam as armas improvisadas Contra os cavadores do apocalipse Eles são sugados Para o próprio item Por exemplo A guerra é sugada Para a espada E o Adam fala Não toca Porque a Pepper já ficou Opa Uma espada Não toca E com a morte Eu não lembro Então a morte Ela tipo Ah verdade Todo mundo morreu Então agora eu vou me revelar Quando longe da morte Azrael ele tira o O manto revela as asas O manto se transforma em asas Que fala aqui Asas da noite Que rasgam a matéria da criação E revelam a escuridão por trás Com luzes distantes Que poderiam ser estrelas Ou poderiam ser algo Totalmente diferente É muito legal Essa parte É totalmente new game Essa parada E isso que o morte Fala para o Adam E ele fala Legal Você conseguiu derrotar A guerra A fome E a A colisão Mas O que você vai fazer com ele A morte Eu não lembro o que acontece Ele some É ele vai embora Ele vai embora O Adam fala para ele Velho Ok Não quero nada que eu posso fazer Então tchau Não quero que o mundo Acabem agora Beleza Então depois que tudo isso acontece A gente pensa E aí Acabou o apocalipse Só que não E a gente sabe Que não acabou Primeiro porque Isso é comunicado por todos E segundo Porque a gente Não acabou ainda Não acabou o apocalipse Gente Não resolveu nada Como também tem a chegada De dois personagens Muito importantes Que são o Metatron E o Beelzebub E eu acho muito legal Esse momento Em que aparecem aí Os dois chefões Whatever O cara do mal E o cara do bem Para conversar Porque tem toda essa conversa De tipo Tá agora que a gente não tem mais Os quatro cavaleiros O que a gente faz E por que a gente está fazendo isso Exatamente E aí vem todas aquelas Aquelas levantamentos De questões Que são tipo Mas por que a gente tem que brigar Exatamente Ah porque está no grande plano Mas está no grande plano Ou será que O plano era na verdade Para testar a leudade de vocês Eu acho que é grande questão O Aziraphale falando Tipo É o grande plano Mas é o plano inefável E é maravilhoso que o Metatron Sim Sei lá Não sei Ai não tem certeza Então vamos brincar com isso Vamos explorar Achei um ponto fraco Achei o Cacanheiro de Aquiles Vamos lá Exato E o Beelzebub Aliás é legal Que eles são praticamente iguais Sim Eles são dessa coisa Quase iguais Só que o Beelzebub É mais avermelhado Eu gosto muito desse trecho Como um todo Toda essa discussão De tipo De como Por que a gente está fazendo isso Por que a gente está fazendo isso Que é uma discussão Que foi levantada Desde lá do começo Que é tipo Mano Qual que é o ponto Do Armageddon Sabe É inefável É inefável E como Tanto o Crowley Quanto o Azra Fowler Brincam com isso E tipo Vão usando Essa coisa De tipo Da lealdade De questionar o plano Pra conseguir Virar tudo A favor deles E eventualmente Não destruir o mundo E o Azra Fowler É uma argumentação O Azra Fowler Tipo Cara Vocês vão fazer isso Mas não vai adiantar nada Vocês Tipo Vão destruir Vão criar novos inimigos O que adianta Você criar pessoas E não querer Que elas se comportem Como pessoas As pessoas vão sempre Se preocupar com pessoas E tudo isso vai montar Uma coisa maravilhosa Que tem Você vê o céu Cintilando Você não consegue ver Os anjos E os demônios Que estão no céu Esperando o seu momento De prazer Descer o cacete Mas você vê Que o céu Tá meio que cintilando Isso vai dar Um tom de épico Que não é Mas eu acho Só vai dar um tom Isso vai ser O apocalipse Descer o Metatron E subir o Beelzebul Agora vai ser treta E não É só negociação A decisão final Do Adam Em seguida Porque é bem mal Ele é o anticristo Tipo Se ele decidir Se vai ter treta Vai ter treta Beijos Se decide que não Não vai E ele decide O que? Primeiro Aquilo que a gente falou Que ele não viu O suficiente do mundo Então ele quer ver O suficiente do mundo Ele quer ver as outras coisas Que ele quer proteger Aquilo que ele ama Que são os amigos dele E a cidade dele Mas mais importante É que ele não quer Ter o poder de decisão Pra nada E eu adorei isso Porque apesar É uma decisão Super madura Porém também Muito consciente Porque ele tem 11 anos Ele não tem condição De decidir nada E ele percebe Que ele não tem condição De decidir nada E ele resolve Que por fim Olha Vamos fazer o seguinte Não vai ter treta Vai todo mundo Voltar pras suas casinhas E vai todo mundo Esquecer tudo Porque eu não quero Ter que lidar com Esse tipo de informação A gente Vai todo mundo esquecer tudo O Beelzebul Ficando tudo Ah então você quer Você quer mudar tudo Você quer Ser o rei da humanidade Não Eu só quero voltar pra casa Sabe E curtir o resto do verão E é legal Que o Metatron Tipo Como servidor de deus Da ordem E da coisa certa Ele Fair enough Bora voltar lá gente Arruma as coisas E vambora O Crowley e o Azera Faldoz De fora Lindo assim Falando Que legal Ele não é nem O bem encarnado Nem o mal encarnado Ele é humano encarnado E ai você acha Que tá tudo acabado E o chão Começa a tremer Minha capeta Começa a ter Um terremoto Um som de De um trem Passando Mas indo de baixo Pra cima E o Azera Faldoz E fala Ué Mas não tinha acabado E o Crowley Acabou Agora é pessoal É a estrela da manhã Que tá vindo aí E Adam com seus poderes De Wanda De feiticeiro esclate De mudar a realidade Ele teve que lidar Com o pai dele Sim E ai ele simplesmente Desenha o símbolo no chão E fala Não E quem aparece É o pai dele O pai real Mr. Young Mr. Young Aparece o seu cachimbo Ah Daryang O que você tá fazendo Essa porra Vai pra casa É o negócio muito legal É que ele tirou o pai dele E colocou o pai dele Sim Exato Isso pra mim significava Ele abrindo mão dos poderes E se tornando Completamente humano Sim Não era mais o anticristo Tanto que quando ele faz Essa escolha Logo depois Não sei se eu tô pulando Alguma coisa Mas a Nath Marcha deu pra ele E fala Cara Mas você podia ajudar Em tanta coisa Com esses poderes Aí você podia trazer As baleias de volta Você podia trazer Todas as baleias de volta Isso foi antes do Acho que é antes Do bicho aparecer E ai ele fala Tá eu vou trazer Todas de volta E ai quando as pessoas Não matarem a matar Elas vão fazer o que Tipo O que eu gosto é Isso vai impedir As pessoas de matar As baleias Exatamente E a Nath vai ficar sem resposta E eles voltam pra Londres E ai a gente já parte Pro domingo Acabou Acabou Aí acontece o que Acontece uma espécie de Qual o nome daquilo Paralogue Parálogo Que do nada aparece O Zé Raphael E o Crowley Tipo Sentados Não Peraí Antes disso Tem uma cena Nada a ver Com o Sargento D'Aisenberger Blá 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 Ah é Com a mãe dele Isso tudo é no domingo Não Não é Isso é no sábado Isso é antes do sábado Isso é no finzinho É o parágrafo seguinte Que o Mr. Young chega Aí ele tipo Ah então é em casa na América Eu só achei engraçado Porque todos os americanos Falam errado Sim gente Eu me ignorei 100% dessa parte Porque eu achei ela 100% relevante Tipo Eu achei ela mega relevante Justamente por ser um cara Do exército Voltando pra casa É tipo A guerra acabou Tá ligado Enfim Aí depois tem a cena Com o Crowley e o Zé Raphael Dividindo uma garrafa de vinho Lá ainda Na base militar Super feliz Dividindo uma medir juntos E aí vem o nosso queridíssimo entregador Verdade Ainda vivo De volta dos mortos É o mesmo entregador É o mesmo É o mesmo É o mesmo Ele falou Gente Esse dia foi muito bizarro É Ele falou da mulher dele Que louco Nem foi daquele dia E o Adam Retornou as coisas ao normal É Então pra mim Era outro entregador É o mesmo Ele mentiu É a mulher dele É o mesmo Ele é o único entregador Nossa foi muito doido Esse dia Ele jogava fala Mas eu imaginei Como se fosse um recomeço Mesmo Então é outra pessoa Que tá servindo Não É um recomeço É uma amarração do final Enfim É legal que o entregador Chega e recolhe todos os itens Ele não toca neles Ele pega com uma pinça Tal qual o Crowley Pegando a água venta Isso Coloca lá na caixa Tudo beleza Não sei o que E enquanto isso Tá o Crowley E o Azaghal Discutindo Pô Será que isso era o plano de Deus O tempo todo Que isso era pra isso acontecer Pra continuar Porque Será que ele inventou Todo esse joguinho Porque Na real É o Crowley Ah não sei Será mesmo É o Crowley Ah Eu acho que assim Se você vai fazer um jogo cósmico Você não vai fazer um jogo de xadrez Eu acho que é só um jogo de paciência Mega complicado Ele fica umas vibes De que tipo Enquanto o entregador Tá pegando esse monte de coisa E os dois conversando E assim Não é o caso nesse livro Porque fica óbvio que não Mas poderia muito ser Tipo Que Deus é o entregador Sim Então quando ela pegou As coisas mal Tipo De boa E os dois conversando Sobre Deus Tá o entregador Tipo Que Que Coloca tudo na caixa E vai embora E a gente chega no domingo Que é um grande epílogo O que aconteceu Com aqueles personagens Começando pelo Newt e Anathema Que continuaram juntos Meu querido Chip Melhor fim Newtema 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 is real E acho muito legal Esse pedaço Tanto porque Eu não tinha reparado Nessa coisa do telemarketing Porque eu tinha cagado Pro telemarketing Mas porque tem a entrega E eles recebem Um novo pacote Que aparentemente Está com aquela firma Eles não Quem recebe é o Newt Quem recebe é o Newt O Newt acorda Tentando lembrar O que aconteceu No dia seguinte Não faz a menor ideia Tipo Ele não consegue exatamente E ele recebe esse pacote Que aparentemente Está com uma firma De advocacia É isso? E aí Alguém bate na porta dele Ele vai sair Totalmente de volta Pro futuro Certo? Sim Que é o cara que vem Falando A gente recebeu esse pacote 300 anos atrás Ninguém sabia Se ele precisava entregar Ou não A gente fez uma aposta E todas as pessoas Que pegaram Tipo Abriram cartas Quem ousou Abriu a caixa Tipo Ficou traumatizado Com as coisas que viu Então não estou tipo Porque tinha uma carta Específica Para quem abriu Obviamente E afinal A Agnes acorda Aí ela olha Não Não Atena Acorda Ué Que que é isso? Aí ele fecha assim Ah não Nada não Entregaram errado Não Pera É o manuscrito A Agnes É o resto O resto da humanidade Está descrevendo O que aconteceu depois Aí o Newt fecha Olha para ele e fala Quando ela vai Abrir o livro É Ele fala Você quer mesmo Ser uma descendente Para o resto da vida E daí ela para Olha para ele E acabou o fim deles Gente eu achei Esse filme maravilhoso Eu adoro Esses finais Que não tem final Eu sei que em seguida Tem uma outra Cena do melhor chip Não O melhor chip não é Newtman Não É lógico É o melhor chip Crawley Azera fail Azera fouley Azera fouley Muito bom Azera fouley Basicamente o céu e inferno Estão fingindo que nada aconteceu Se flopar a gente finge que não aconteceu Como flopou Mas não Cancela Vamos disfarçar Eles estão lá no parquezinho Sempre O clássico parque dos patos Tem um agente do E-9-9 Que é um da E também é um agente do E-9-9 E tem uma figura alta Alimentando os patos Sim Uma figura alta É tudo que nós sabemos Aí eles comentam Azera falha Ah pô meu sebo voltou Igualzinho como tava antes Eu falei Ah meu Bentley voltou Igualzinho como tava antes Aí eu falei Ah mas o meu sebo agora Tem uns livros meio estranhos E aqui tem um mini ganchinho Que eu acho que eles poderiam trazer Uma continuação se existisse Sim Que o Crawley fala tipo Ah então agora a gente tem que Se preparar pra próxima guerra Aí Azera fala Que próxima guerra Ele bom Pelo que eu entendo Acho que agora vai ser Agente contra eles Ou seja Céu e inferno Contra a humanidade Isso Eles terminam de conversar Lá no parque E eles falam Ah vamos tomar alguma coisa Vamos tomar um café Sei lá E aí eles vão pro Ritz Vamos almoçar no Ritz Ritz Porque mostrava que eles Iam pro Ritz antes É uma coisa deles E aí falou que eles Tavam no Ritz Tavam tomando vinho no Ritz E aí no bairro Um Nightingale O que é Nightingale Em português? É o Rochnal O Rochnal começou a cantar E aí eu li e falei Que porra é essa Aí eu fui pesquisar E aí eu pesquisei Que existe Desculpa Existe uma Uma música Na época da segunda guerra mundial Que é sobre Um casal Que ia sempre tomar vinho No Ritz E é uma música Sobre um Rochnal Que está cantando Em Berkeley Square Enquanto o casal Está se apaixonando Eita Nossa é um chip Confirmado E depois a gente tem O final de um outro casal Que é a Shadow E a Madame Tracy Que estavam muito na cara Treadwell Treadwell Gosto de Treadwell Tão muito na cara E eu gosto Como o final deles É exatamente Como tipo Todo o resto da relação Que é tipo Ela sendo muito fofa Ele sendo escroto Mas depois tipo Não vem aqui vai E a gente tem O Warlock Reaparecendo Depois de Sei lá Duzentas mil anos Se você não lembra Foi incluído Só na edição americana Olha aí Então não lembra disso Não é? Eles incluíam só para o americano Porque os editores Falaram Poxa O Warlock é americano Os americanos vão conhecer O que aconteceu com ele Que legal Cagaram Nossa galera Gente você também não lembrava Que era o Warlock Ele era o bebê Que teoricamente Todo mundo achava Que era o Antichrist Ele era o BBA O Antichrist O Paul e o Azerafari Foram tutores Durante a infância inteira Exatamente Para tentar levar ele Para o lado bem Ou do lado mal E basicamente Termina com ele Voltando para os Estados Unidos E é isso É voando E aí ele olha para baixo Olha bem para o Lower Tadfield E rola uma mini conexão Entre ele e o Greasy Johnson E o Adam São os seis bebês Sim O Greasy Johnson Enquanto ele Que é o bebê Que ficou bully Enquanto ele está Lendo uma revista De peixes tropicais Que ele coleciona Peixes tropicais Magicamente No meio de uma revista De peixes tropicais Aparece um artigo Sobre como o futebol americano O rugby está ficando popular Na Inglaterra Olha que legal Para pessoas grandes E pessoas fortes E tal E isso foi um ponto de mudança Um turnipop É, tem um parágrafo Isso mudou a vida dele Bom, aí muda outra coisa Aí passamos para outra coisa Aí passamos para Para o Adam O finalzinho do Adam Nosso artigo cristo favorito Que está de castigo Basicamente Ele está de castigo Porque o Sr. Young Ficou muito puto com ele Pelas peripécias Do dia anteriores Embora ele não lembra Exatamente o que aconteceu Tem a cena clássica Esse de biquíni Todos os amiguinhos Com a cabeça Para uma cerca Tem um circo Você vai vir ver o circo E ele fica tipo Não posso Aí está tipo Ok, a gente te ama Mas a gente ama mais o circo Isso é muito Tipico mesmo Sim, é típico E você pensa Ah, beleza É uma criança normal Porque ele abriu mão dos poderes dele De anticristo Sim, sim E é uma cerca viva impenetrável Super bem cuidada Sem nenhum buraco E de repente Mas aí vem o cão Então a gente tem aquele desejo Tem aquele desejo Que tipo Putz, eu só sairia daqui Se o cão Fugisse Porque ele tem uma desculpa Para sair Então por que não, né Aí ele faz um Aparece um Ele não faz um buraco Surge Surge um buraco Que sempre esteve lá É Muito bom Aí o cão sai correndo E ele faz questão De ele estar muito alto Não cão Cão malvado Não corra Aí agora vou ter que ir atrás de você Aí ele sai correndo E essa é uma cena muito bonita Muito bonita Ele correndo com o cachorro É muito fólica Sim, muito Aí ele vai lá Encontra uma árvore Pega uma maçã da árvore Ele vê a fumaça Da Jasmine Potters É verdade É a fumaça Amigo que faz a cara da Agnes Agnes sorrindo Dá uma piscadela Nossa, você não é um seriado Cara Ela não é muito bonita É demais E vai ser um ótimo final É um ótimo Eu olho na trilha sonora tocando E ele correndo E é muito Chico Bento Ele correndo Encontra a rosa E o cara Ah, minha propriedade E é aquele fechamento perfeito Com como começa Que é tipo É E eu gosto também No encerramento do E se você quiser imaginar o futuro Imagine um verão que nunca acaba Sim É uma coisa muito poética Um verão de piratas Que eu não sei o que foi isso muito do trabalho Terry Bradshaw Mas pra mim Essa coisa Tem uma poesia de Neil Gaiman Assim Sim, sim Grande Hashtag impactados Constraça os sinais, crianças Vamos lá Meu Deus Do caralho É muito bom esse livro, cara Fazia muito, 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 muito tempo Que eu não li alguma coisa Que, primeiro, me fizesse pensar Tanto nas coisas que estão escritas Eu acho que meu único arrependimento Com esse livro Foi que eu não pude ler mais rápido Ah, sim Por causa do clube do livro Porque eu sou o tipo de pessoa Que se eu demoro muito tempo Pra dar uma história Você vai se perdendo Eu, curiosamente Aproveito menos Porque é aquilo Chega pedaços aqui Que você, que, ah, porque isso Eu fico tão, tipo, gente Não lembro É, e falando sobre ler de novo Eu li esse livro faz oito anos Quando eu li Eu terminei e falei Tá, esse é o melhor livro Que eu li da minha vida Meu livro favorito de todos os tempos E nunca isso mudou Porque eu nunca achei Um que eu gostei mais Mas normalmente quando você pega E revisa uma coisa Depois de tanto tempo Você fala Ah, ok, não é tão legal Minha memória é mais legal Do que a coisa E eu achei que ia acontecer isso agora Só que não Pelo contrário Eu gostei mais dele Agora pela segunda vez dentro Porque eu entendi ele melhor Eu peguei as referências melhor Eu fui pesquisar as referências Que a gente fala aqui Então ele foi enriquecendo pra mim Acho que assim É um livro que realmente Eu acho que é Como exatamente como você disse Né, Camila É Ele não é só uma questão De entretenimento Ele te faz pensar Eu achei ele muito bem narrado Eu achei os personagens Incríveis Entrando no Builder Suite No bonitinho Hoje o dia da gravação É de 11 de março Certo? Não só hoje é aniversário Do Douglas Adams Porém amanhã Dia 12 de março É aniversário da morte Do Terry Pratchett 3 anos Convido todo mundo A conhecer mais Da obra dos dois autores Tanto do Terry Pratchett Que eu com certeza Agora quero conhecer Porque esse foi o primeiro Contato que eu tive Com alguma coisa dele Quanto com outros livros Do Neil Gaiman Tem algumas resenhas aqui Vocês podem dar uma olhadinha Nos cards aqui Que vai ficar Playlist das resenhas Vocês podem também Se inscrever Criando na bolinha Que vai aparecer aqui Na cara Do Cauê Muito obrigada Por participarem Dessa leitura Toda com a gente Reds sociais do Povo Toto Tá tudo aqui embaixo E a gente se vê na semana que vem Tchau Até o próximo Apocalipse Meu Deus Que calor Chega Vamos ficar pelado Vamos ficar pelado O Povo Toto O Povo Toto